Tierlist dos melhores champions do AdRift no patch 4.3a. Tô aqui com o Galileu, coach profissional do AdRift, tá? Já trabalhou com vários times, agora trabalha na SBE. Temos uma mega novidade pra vocês também, mas hoje nós vamos remontar essa tierlist aqui. E essa foi a última patch, tá? Mudou bastante coisa. E aí a gente vai remontar essa tierlist pra deixar o melhor possível pra vocês poderem escolher e também discutir se vale a pena ou não. Então, bora dar uma olhada aqui, tierlistezinha nova. Vem comigo, eu sou o Zé, que seja bem-vindo na evolução. Fala time, tô com o Galigas aqui, dá um oi aí, Galigas. Oi, oi. Pra quem não tá conhecendo o Galigas, tá? Ele foi coach da Loz, já foi coach de LoL PC. O cara trabalhou já bastante no profissional do AdRift do LoL. E hoje em dia ele dá aula particular, tá? E essa é a notícia mais que eu vou trazer pra vocês de boa. Eu vou mostrar aí pra vocês, tá vendo esse canal aqui? SBE WR Academy, aulas. Pois é, é onde ele gravava as aulas da SBE e deixava de não listado. Aí eu conversei com ele, falei assim, Galigas, tem como liberar algumas aulas? E aí ele vai liberar uma aula a cada dois dias. Então, segunda, quarta e sexta, acredito eu, vai ter aula nova nesse canal aqui. Eu vou deixar o canal na descrição. E pra vocês poderem assistir. Então, tem essas aulas aqui, ó. Tem aulas com alguns alunos, ó. Por exemplo, a aula do Caio, a aula do Daniel e tal. Não sei se é essas que ele vai liberar, só se o aluno permitir, tá? É claro. Mas tem aulas, por exemplo, a aula de Comp, Spokes e Teamfight. Que é uma aula... É aula mesmo, cara. São 44 minutos de aula. Explicando o que é, que ele tira dúvidas dos alunos e coisas do tipo, tá? Então, vai estar liberado lá pra vocês poderem assistir. E... E aí vai ter, ó. Tá vendo? Tem muita coisa aqui. Aí eu pedi pra ele liberar pelo menos uma a cada dois dias. E ele falou, beleza. Vai liberar. E vai estar nos comentários lá da... Dessas aulas aqui. Vai ter o contato deles, caso você queira contratar a aula particular com Galigas, tá? Aí você chama ele lá. O número dele vai estar no comentário. É só você dar uma olhada na aula e assistir. E chamar ele. Agora, eu trouxe ele pra quê? Não foi pra falar de aula particular. Foi pra falar da tier list que ele montou comigo aqui. E nós vamos funcionar da seguinte forma. Ele coloca os três melhores e eu dou uma segunda opinião se eu tiver. Um quarto aqui. Igual nós fizemos dessa vez aqui, ó. Esses quartos aqui que eu coloquei. E aí, que foi os três que ele colocou. Vamos ver o que mudou da última tier list pra cá. Começando pela top lane, né, Galigas? E aí? Mudou alguma coisa? Ou você ainda acha que piora a Vole e Orne? Orne tomou um nerfzão. Acho que a gente pega... O Orne tomou um nerf. Ainda assim, eu acho que ainda dá pra usar ele ainda. Ainda tá viável. Você jogou com ele depois? Tá sendo banido, velho. Eu tentei jogar com ele. Outro jogou umas cinco partidas. Não dá pra jogar, velho. Não baniu todas. Mas tá ridículo. Tá ridículo. Eu queria testar pra ver se o bicho tava forte, mas ele deu. Mas ainda tá forte. Não dá, não dá pra jogar com o boneco, velho. Muito... Muito forte. É... Véi, aqui... A Riot já não mexeu na fiora, né? Não mexe. O boneco é insuportável. Gigante. Continuou bom. É um monstro. O Orne e Zada, a gente tem que testar ele. Tem duas... Tem uma coisa que tem um ponto de interrogação. Que a gente tem que colocar que é o Vladimir que chega dia 9. Sim. Né? Que hoje é dia 7. A gente tá fazendo esse vídeo dia 7. Mas você acha que o Vlad vai ser counter do Orne? O Vlad é counter. Ele é bom contra campeões mili. Mas no top? Então tudo que é top. Porque é mais fácil lidar top do que mid. Isso desde o Lope 100. Legal, legal. Porque ele consegue usar o Q dele e até mesmo o E dele nos milis, né? Então tipo assim... É... Fiora, Orne, né? O Volibear. Ele consegue jogar muito de boa. É... É... O único counter dele, se real mesmo, é o Atrox. Porque o Atrox é bem chato. Porque o Atrox consegue dar o W no W do Vladimir. Quem não sabe o W do Vladimir é a poça. Que ele consegue sair de qualquer CC. E... Só que quando ele usa a poça, ainda assim o Atrox é uma interação lá entre os demônios. Lá os negócios. Que o Atrox consegue jogar corrente no W do Vladimir. E é muito counter do Vladimir. Legal, bacana. E... Tá, aqui. Como é que você acha que fica? Aqui... Aí... Aí... Eu colocaria a Fiora, ainda assim. Ela tá muito forte. Ok. Top 1. Eu tiraria o Volibear aí. A gente vai conversar com ele na Django, depois do buff que teve. Né? Tá, mas o buff da Riot já era pro top. Você já entendeu lá, né? Não, sim, mas... Véi... Esse... Esse... Essas letras miúdas que teve... Multiplicador de dano contra monstros 80%. Vai dar uma vidinha nele no top. Aí eu colocaria aqui, gente. Aqui. Que, assim, é... Tá... Tá absurdo o boneco. O boneco ainda consegue jogar muito bem topside. Que é a... A Camille, véi. Eu gosto da Camille lá em cima. Eu gosto dela. Eu acho que esses três são os três mais fortes do... Do patch ainda, assim, tá? O Orn, porque... O Orn, ele tem a função dele. Ele tá dando muito dano. Ele precisa de mais um nerf. Um... Uhum. Guys, é... Agora dando uma opinião minha que eu joguei ontem, né? Eu joguei ontem no top, uns três, quatro vezes. E, cara, o Jax com as novas runas... Esquece de colocar o Jax... Só falando um pouquinho do Jax aqui, porque eu joguei ontem uns três partidas com ele. Adorei. Muita gente tá colocando as runas de ataque, né? Ele esquece isso. Coloca só as runas verdes pra você ver. Meu irmão, o bicho fica imortal demais. Tá muito forte. Caramba. Adorei ir jogando com ele. Ele não morre. Pra ninguém. Pra ninguém. Eu joguei com a Fiora e não tava morrendo. Eu falei, caramba, moleque. O bichão ficou um monstro. É um boneco. E lá na China, Galiga, só de abrir a sessão aqui, o Nasus tá com o top 3, velho. Não, cara. Estranho, né? Mas é muito estranho, porque esses três bonecos aqui são muito fortes contra ele, velho. É, mas no final do jogo, pior que ele tá matando geral, velho. Ele ficou muito forte no final. E aí, com as runas, eu acho, ele ficou muito giga na land, né? Não tá morrendo quase. É porque o Nasus, no Brasil... Eu acho que quase ninguém joga, velho. Tem muito pouco mononazos no nosso servidor. Mas dá uma olhada nele aí, com carinho. É porque ele é chato de jogar. Eu não gosto de jogar com ele. Por isso que eu não jogo. Tem que destacar. É, ele quer se tacar, se tacar, se tacar e depois ganhar o jogo. Mas fora isso, cara, ele tá carregando bastante. Deixa o Nasus aí pra vocês. Mentira, vou deixar o Jax. Vem apoiar o Jax. Vamos pra Selva aí, Galito. Pra Selva. Agora a gente tem que conversar aqui. O Graves. Tá voltando, viu? A gente pode pôr ele aí. Mas não foi nerfado? Cara, nerfado? Foi nerfado nesse momento de atualização. Não foi não? Ó, o efeito colateral. 275 subiu pra 300. Ele foi bufado? E o fim da linha, de 70 subiu pra 80. Ele foi bufado. Isso aí já foi nerfado. Então ele tá bufadinho. É forte, tá? Na solo kill. A gente pode... Aqui, a gente tá com bons jungles, cara. A gente coloca... Só pode ficar 3, né? Ó, eu vou colocar aqui pra vocês. Pantheon, top 1. Tá ridículo esse boneco, velho. Nossa, ele tá dando em caca. Ele tá fazendo a... Ele tá dando em caca em todo mundo, esse boneco. Se ele fica forte, ele tá ridículo. E ele tem uma coisa que... Se você conseguir dar o B mais cedo, aos 4,30, 4,20, e conseguir chegar no objetivo, em um objetivo, do jeito que a solo kill é um... É algo assim... Desorganizado. Você consegue chegar no herd, começa a fazer o herd, o outro time vai começar a fazer dragão e você consegue contestar do outro lado. Dá pra fazer isso aí. Com a ultimate, tá? É... Caim. Colocaria Caim. E o Kong, o terceiro, tá? E o... O que que acontece? O Graves aqui... O Graves é o ponto de interrogação. Sempre vai ter um ponto de interrogação em alguma lane. E o ponto do top de interrogação é o Vladimir e a interrogação da Jungle, do Graves, tá? Deixa eu colocar alguns comentários aqui da Xilis da China, que eu fiz da Jungle e do top. O Vladimir tá com 47% de hate lá e o Graves tá com 46%. O que que a gente... O Caim? É, o Caim. O Vladimir, não. Caim. Caim. E o Graves tá com 46%. É claro que o Caim é porque muita gente joga com ele, mas o Graves, a galera tá rodando beira. Tá rodando beira. Não, mas... Vai rodar, vai rodar. O boneco é forte. Beleza. Vou tirar o Graves, tá, guys? Porque não é um boneco que eu aconselharia aqui. E quero deixar um que eu aconselho vocês a jogar. Cara, na minha opinião, tem dois legaizinhos. Ah, pior que tem três, cara. Tem Nunu, que eu gosto muito. Tem Gwen, que eu gosto muito. E tem Olaf, que eu gosto muito, tá? Três bonecão que eu gosto... Ah, pra caramba. Ó, claro, eu... Sempre que eu vou cair jungle, eu vou jogar de Wukong. Pode ter certeza. Se tiver Wukong, eu vou estar jogando de Wukong. Sim. Não, mentira. Caguei. Esquece os três. Caraca, nem lembrei, porra. Ó, agora... GG, é o mesmo vole. Joguei com ele ontem, caramba. Não é um monstro, o boneco ainda. Não morre, não. Tem três pontos de interrogação aqui que tem que ser bastante testado na jungle. É o Vogue, o Grace, que foi bufado, né? Eu acho que todo mundo viu. E o Lessing, que a Riot deu uma ajudadinha, né? Subiu o dano da onda sônica, que é o Q dele, das duas idas, né? Dos dois QQ. O que que acontece? E tem a Nila, que a Nila roda mais jungle do que a DC. Ah, mas que coisa de babaca, né? Ela tá lá na playlist de jungle também, mas... Por que que essa bicha dá foda na jungle? Não tem lógica, não. Ah, a gente... O que ele fez, velho? Essa bicha dá jungle? Não tem como, velho. A só dela é que ela é sem graça, ninguém quer jogar com ela, ela nem aparece. Ela quase me solou de jack nesses dias, velho. Que idiota. O que que eu fiz? Eu troquei com ela, aí eu tenho que parar a troca, porque ela zoneou, entendeu? Aí na volta da zona, ela me deu os três tapas, curou tudo. Eu achei, filha da mãe. Tinha que correr embora. Não, o boneco é gigante, velho. O boneco é... É bom na jungle, mas... Ah... Ela tá um monstro. Tá, minha opinião é volley, de longe, e eu vou falar mais. Pra mim, eu, eu, jogaria o Kong em primeiro lugar e vole depois. Depois é panter, depois cair. É porque eu também sou ruim de panter cair, tá? E é opinião pessoal mesmo, não é porque... Tá ruim, não. Porque o panter é muito mais solo kill do que o Kong, entendeu? É... Me diz não, me diz não. Zoito é moleque, hein? Tira zoito, tira zoito, tira zoito. Tirar mesmo? Zegue. Não sei. O boneco já é difícil, a rating da Nerfa. Não, não sei, não joguei com ela. Eu não jogo com ela, né? Sim, você que tá olhando, sabe? Ticou 10 de dano. Sim, tirou muito dano dela. Então assim, ó... É que eu gosto. É, o Swain, o Swain é um dos bonecos assim, mais fortes que tá tendo. Cara, as mesmas runas do Jackson eu coloco nele. As mesmas. Meu irmão, ele não morre. Ele não morre. Fechou o rod, ele estacou o rod. Esqueça. Não, esse boneco é gigantesco. Ó, aqui a gente vai ter um impasse, mas esse impasse a gente pode resolver com uma grande discussão. velho, o boneco Broke do... Assim, que é forte é o Caçadinho. A gente tem que colocar o Caçadinho. Eu sei que ele é late game, mas assim, ele é bom contra todos os control mage, todo mundo sabe disso, Orianna, Veiger, é... A Morgana se vai mid. Então assim, ele tá conseguindo lidar. A bota deixou ele muito forte. A bota de mana. Então assim, o boneco saiu assim, de uma coisa convencional pra algo gigantesco. Então é ele em primeiro, aí vem o segundo colocado, que é o Yasu, que é o counter dele, né? O Yasu, só que aqui eu tô falando de dois bonecos bem difíceis de jogar, velho. O Caçadinho, ele é difícil, porque é difícil jogar a lane phase dele, é difícil jogar os primeiros levels. E o Yasu, todo mundo sabe que ele é muito difícil, ele precisa de um suporte pra levantar. Alguém tem que levantar o Kong, o Orne, alguém tem que ajudar ele. É isso. E assim, o terceiro que a gente pode discutir aqui, básico, que tá ajudando bastante a bota, as runas, tá assim, Ari deu uma voltada, ela tá em terceiro junto com o Swain. Só que o que acontece? Acontece uma coisa gritante aqui, guys. O Caçadinho bate nas duas, né? Assim, nos dois, na verdade. Na área? No Swain e na área. Ah, no Swain e na área. Mas, então, assim, aqui é o terceiro lugar pra mim, é os dois, mas o Caçadinho é top 1, tipo assim, ridiculamente. Não, não tem os dois, escolhe um dos dois. Ó, o Swain é melhor, o Swain tanca, faz tudo. Então, tá aí, tá aí. Mas a área é mais difícil jogar também, o Swain é mais fácil jogar. isso aí não precisa acertar nada. Cara, eu não quero colocar nada no mídia, eu acho. É nada? Eu jogo de Asset Swain só, no mídia. Vai lá, só que eu coloco dois. Eu não quero mais nada no mídia, vai lá. Cara, eu gosto da Catarina, velho. Eu sei que... Catarina passa o look e é bom, velho. Pois é, eu sei que a galera é contra, porque a galera vai jogar de Catarina e Finda fica 0 barra 50. Mas as três match-ups que tá aí em cima é ruim pra Catarina. É horrível, né? Mas é bom você colocar ela. Ela tá forte, entendeu? O Cassadinho estompa a Catarina, o Yas estompa a Catarina. O Swain não mata ela, pelo menos assim, estourada. Ele não consegue matar os amiguinhos, ela não mata ele. Apesar de que, tecnicamente, ela é counter do Swain, porque ela dá o... Corta-cura. É negro. Mas ainda assim, ele consegue cancelar a route dela, você guarda o S ou B. Eu não jogo com ela, guys, mas se eu fosse... Sei lá, porque eu gosto dela. Eu acho que... Cara, eu joguei com a Catarina no meu time que ganhou o jogo. Eu tava de... Eu tava de vôlei. Foi a partida que eu joguei de vôlei. O que que acontecia? Eu entrava, o vôlei não morre. Cara, o vôlei tá absurdinho, mas não morre. Toma ou morre? Não morre. Você fica farmando, 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 ganhando dinheiro e gancando. Eu tava 5 barra 0 essa hora, aí eu entrava no meio do 5. Mordia e segurava e gastava tudo em mim. Aí, na hora que eu tava saindo, eu flechava, a Catarina entrava. Fica. Vai limpando os caras. É ridículo o boneco, né, velho? É só esperar alguém entrar. É, se tiver um tanque no time, pode picar ela que dá muito certo. O problema é que o Yassa é quase a mesma coisa também. Se você não tiver um tanque no time e jogar de... Que decepção que é. Você entra, o cara explode, pronto, acabou o Yassa. se tiver alguém pra gastar os treinamentos. Adeçudos, Adeçudos. Esse daqui não mudaram, não, hein? Não, descer agora, gente, chegou a nova revolução. O que é a nova revolução? A revolução da coletora Ismaimen. Tá. Mas mudou os adescentes? Mudou. Qual que é, então? Tudo que faz coletora ficou forte. Mas tudo aqui pode ser coletora, galera. Não, a vez não faz. Mas pode. Pode. Aqui a gente vai conversar pela primeira, que o primeiro que faz é lógico, é o Jim. Imagina ele. É o rei desse item. O segundo que a gente vai conversar é o Buff, que a Heart deu na menina aqui, né? Timinuiu o CDR do W dela, que agora ela consegue usar. Que é a Samira. Ah, Samira, achei que era a Nila. Porque a Nila tomou um Buff também. É main coletora também, né, nesse boneco. Que ela tá do lado das cenas. Sena, Sena, Samira. Segunda, terceira. Qual linha? Qual linha? Lá do rível. Aqui, eu pego a Oriana aqui no cantinho, aqui, ó, e vai na linha da Oriana. Aí a gente é main coletora. Agora a gente tem duas discussões aqui, três. Vou colocar o terceiro. A terceira é Keitlin, Tristana e Kaiça. Fazem coletora também, dá pra fazer, tá? Keitlin e Tristana e Kaiça. Kaiça vai ser Keitlin e Tristana. É a terceira. Irmão. A Keitlin tá chata, tá? E aqui é a terceira e elas podem fazer coletora, não compensa mais fazer a build, dá pra fazer a build coletora com arco escudo, aí você pode fazer a Phantom Dance ou você pode já fazer um Gume do Infinito e ficar só. Escolhe aí, escolhe aí. Ó, aqui a gente vai, aí a gente vai discutir. A Keitlin é o boneco mais fácil de jogar a lane phase, né? Ela dá outrange, ela dá outrange da rapaziada aí, só vai depender do seu suporte, quem é seu suporte. A mais, o boneco que tem uma mobilidade é o que melhor você consegue. É isso. Até gerenciar a coletora pra pegar a Ben Affair e não matar a DC nas costas. Ai, cortou o que você falou. Ele falou que consegue gerenciar bem a fight e pegar o ADC nas costas. Sim, e a Tristana é a bombinha que a coletora, quando explode a bombinha, tiver gente com pouca vida contra a passiva da coletora, tá? Então você taca a bombinha na cabeça, pá, 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 e ela vai explodir em área e vai contar. Então é um boneco bem forte. Então a gente tem esse, esses três aqui. Você escolhe um dos três, Galiga. A gente vai discutir. Calma que a gente vai trazer outra discussão. Pra colocar o terceiro aqui, a gente vai trazer um boneco que tá muito forte pra DC e pra jungle, que dá pra usar também na jungle, mas é o Twitch que ele pode fazer AP. No caso, se você tiver um full AD, ele tá melhor do que fazer ele o cork. Aí é que, Zerg, eu colocaria essa lista aí de ADC, entendeu? Não, não, não. Não dá pra escolher só um? Não, não dá pra escolher um, tem que ficar três. Tem que ficar três? Não dá, Zerg. Não dá, não. Não dá pra ficar, Zerg. Você precisa do Twitch se seu time ficar full AD. você precisa da quente. Então, então você toca com o Twitch se você precisa dele. Não dá, cara. Então tira as três e pôr o Twitch. Mas todo mundo viu no vídeo, quem chegou aqui viu que isso aqui tá forte. É isso, velho. Não dá, usar DC precisa de mais pessoas. Você nem falou do EZ, velho. O EZ é mó legal. Sou mó fã dele. Não, mas o EZ não não faz nem a metade que esses aí. Mano, essa mulher vai dar penta agora, essa amiga. O Dinho é ridículo na lane phase. O Twitch tá fazendo a peita. Mano, o Twitch tá dando em cá, velho. Nem falou da Nila, sabe que a lane phase é difícil. Não, a Nila a gente falou na jungle. Ela é jungle, Zerg. Vim escolha, vim escolha agora. Caitlyn. É pessoal porque eu gosto de jogar com ela. Dois ADC que eu gosto de jogar. Caitlyn e EZ. São ADC que eles trabalham muito com estratégia. A Caitlyn com essas traps dela e a armadilha que joga pra trás, a rede. Meu irmão, ela tem muita mobilidade, muito pra onde ir, muito pra sair, bugar os caras e tal. O EZ com o pulinho dele, os poucos, é muito chato também. Então, pra mim, a Caitlyn aqui, desses aqui, é o melhor mesmo. E não esquece que a trap da Caitlyn tirou 3 segundos, tá? Então, agora, antes era 30, agora é 27, o primeiro time. O segundo era 24 segundos, agora é 22. Então, assim, a Art deu uma bufada aí na trap dela. Gosto muito da Caitlyn. Eu, na minha opinião, colocaria ela aqui. Suporte! Suporte! Ah, graças, suporte. E aí? Suporte aqui, a gente vai chutar muito aqui. Eu não vou poder colocar o meu aqui, a moral. Suporte aqui, guys, é, de fato, é ridículo suporte, porque ali tá a Lux, continua a Lux, a Lux continua forte, você pode fazer tanque, pode fazer, pode fazer, ou, AP, depende da partida, como que tá a partida, depende se você precisa fazer um pouco mais tanque, coisa do tipo. A Sorakinha, traz ela aí, pelo amor de Deus. O Neck tá insuportável, não sei o que a Rádio fez, o estagiário ficou louco, enfim, ele endoidou. E a Ayumi, a Ayumi é o gato, ele é extraordinariamente forte. Você ia colocar assim? Sim. Aí nós tem alguns pontos de interrogação. Que aí, de novo, eu trago, eu sei que você não queria que eu trouxesse. A Leona, foi bufada nesse patch, todo mundo, acho que... Armadura, bufou a armadura dela, regeneração de vida, tá? E, é, é, bufou a ult dela, então é um ponto de interrogação. Os tanques estão bem fortes, com a, que eles estão fazendo a runa de gelinho, né? O All Star, o Nautilus, a Leona possivelmente vai fazer a runa de gelinho também, né? Então, tá bem forte, tá dando bastante CC, e tipo assim, tá ridículo no jogo. Tá muito bom pra fazer start, tudo, e principalmente quando ele vem com o Orn, nossa, ali está a Orn, ali está, é, Orn e Nautilus, tá muito assim, velho, tá difícil lidar, porque, aí é onde entra a Vayne, né? A Vayne ficaria forte contra esses campeões, mas a gente não falou da Vayne, que a Vayne tá fraquinha ainda, mas o que, aí, depois desses piozinhos, gente, entram os tanques, aí a Star, Nautilus e o Leona, eu acho que os três entram, eu sei que eu tô falando mais suporte, mais a The Carry, guys, porque, assim, realmente, cara, tem que ter mais, eu sei que o Zerg só pede três, mas se for pedir três, suporte todo mundo sabe, velho, Lanx, Sorak e Yumi, não passa no jogo, não tem como você jogar, não tem como, aí vamos falar os que dá pra jogar depois delas, Leona, Nautilus e, e Alistar. Tá, você tem que escolher entre Nautilus, Alistar e Leona, qual dos três você escolheria? Caramba. Tem os três aí pra você escolher. A Leona é a mais difícil de jogar. você nem tá falando do Thresh, você também trola, né, velho, na real. Thresh é um, pô. Thresh. Thresh é um. Depois delas? Não acha? É porque, é, porque assim, Zerg, em facilidade de jogo, o Thresh é o mais difícil dos três aí. Beleza. Jogar. Concordo. O Alistar, você aperta duas vezes o W e dá o combo. O Nautilus é tudo target. Véi, não tem como você falar que, assim, o Thresh pode ser melhor, se você jogar muito bem de Thresh, ele vai ser melhor, mas você tem que acertar, enquanto o Alistar é só clicar duas vezes e você acerta. Entendido. Facilidade de, de jogar, entendeu? Tá, escolhe um aí. Vou escolher o mais fácil de jogar, de o que eu mais gosto, o Nautilus. Aí, um tanque pra vocês e tal. Por que que eu vou deixar o Galilio escolher esse quarto aqui? Porque pra mim o Swain é o melhor suporte que tem, cara. Não tem como, velho. Se você tiver a oportunidade de pegar Swain aqui, o bicho é um monstro, desculpa. Ele fica lá estalcando, ele fica gigante, ganha o jogo. Vai ter pessoas que vai discutir aqui que o Warnie, é um bom suporte. Eu também não tenho isso. Dá pra usar, não é mentira, dá pra usar sim, tá, gente? O Warnie não passa, né? Tem esse detalhe. O Warnie não passa, entendeu? Então, assim, tem boneco que a gente pôs na tireless aqui que não vai passar, entendeu? Por último, Galilio, uma parada que me surpreendeu na China, que é o maior enrede da China da Django, Shen. O que você tá achando de Shen Django? Cara, aí que tá, né? O Shen é um boneco que não é muito usado aqui no nosso país. Eu até achei estranho. Tipo assim, eu vi na tireless da China e ontem eu joguei e caí com três Shen Django, velho. Sim, competitivamente ele tá sendo usado, entendeu? Ele é muito forte. A pergunta é, não sei se é por causa que eu fiz um vídeo e a galera foi lá testar, velho. Mas eu caí com três Shen Django, das cinco partidas que eu joguei. Caralho. E o Shen, muito Django não gosta do Shen, e o Django tem isso, cara, que é o negócio de, tipo, quando vai fazer objetivo, ele é muito fácil, ele é roubado muito fácil, velho. Qualquer um que tá aí vai dar um ponto, alguma coisa e vai roubar o objetivo dele, entendeu? E o Django não gosta disso. E outra coisa que Django gosta, gosta de uma coisa. Ser assassino e matar todo mundo. Fazer objetivo e matar todo mundo e gankar. Ele gosta de fazer tudo. E o boneco aqui, se eu conversar com todo mundo, por que ele não colocou o Kha'Zix? Kha'Zix tá ridículo de forte. Kha'Zix é um boneco da Solo Kill. Ele é gigante, ele é o Rengar, né? Mas assim, vocês têm que saber jogar com ele, entendeu? Tá negativo na China. Exatamente. Você pega no braço, ele deve estar mais do que positivo. É? Kha'Zix. Então tá aí, ó. Vão 25 minutinhos e relógio pra vocês, tá vendo? Tem que esperar as aulas do Galinho, você daí pra frente, Kha'Zix. A gente vai discutir tudo. E a gente falou em três bonecos, já colocamos um cinco cada. Não, é três seu e o meu lá. Pá, mentira. O Linho gosta de nó. Eu colocaria em trecho de longe, mas... Deixa eu te liberar. É... A mesma coisa que vocês vão ver aqui nas aulas, tá? Do outro canal lá. Lembra que o outro canal vai estar liberado aí pra vocês. Hoje já vai soltar uma aula. Vamos soltar três horas da tarde todo dia, Galinho? O que você acha? Pode ser, pode ser. No dia não, dia sim, dia não, tá, galera? Então, segunda, quarta e sexta. Se você tá assistindo esse vídeo, três horas da tarde tem aula lá. Segue o canal aí embaixo, se vocês quiserem assistir. Mas é aula a aula mesmo, precisa melhorar a gameplay, melhorar o cenário de Red Rift. Então é isso, meus lindos. Vamos vazar. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou, Galigas. Falou. Até mais. Tchau. Até mais.